Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fechemos um momento os nossos olhos. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Oh, enche-me, Espírito, com a Sua misericórdia. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. Lava-nos, Senhor, purifica-nos no Seu sangue precioso. Senhor, acolhendo as Suas palavras em nossos corações. Realmente ser instrumentos da Sua misericórdia, aonde nós estamos e onde nós andamos. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Lava-nos, Senhor, purifica-nos. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá-nos uma nova efusão do Seu Espírito. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, por esta nova efusão que está sendo derramada sobre todos nós. Obrigado, Jesus. Coloca a mão no coração e repita as frases que eu falo. Senhor Jesus, me ajuda que eu consiga me abrir a uma nova dimensão da misericórdia. Há uma nova dimensão da misericórdia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te louvo. Te louvo. Te agradeço. Te agradeço. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A cada um por si, continua rezando no seu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, 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 paz. Muita paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te louvo. Te agradeço, Senhor. Senhor, invoca pelo poder sacerdotal que foi me dado, a sua misericórdia sobre todos nós. Obrigado, Jesus, que amem de uma nova dimensão da sua misericórdia divina. Nos penetra profundamente e faça-nos cada dia mais os seus apóstolos da misericórdia. Obrigado, Jesus. Eu te louvo. Eu te agradeço. Por cada um que trouxestes aqui e que estás tocando agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que estás preparando o terreno para novos sementes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Paz. Muita paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Livre. Alegria. 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 Receba mais uma infusão do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Eu te louvo. Te agradeço. Aleluia. 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 Paz. Muita paz. Obrigado. Livre. Aleluia. 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 Paz. Muita paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Francisco. Francisco. Chegando na porta santa. E batendo. Com as tuas mãos ele tentava, batendo que ela se abra. E ela se abriu. A porta da misericórdia. Irmãos e irmãs, que bom que ela se abriu. Com certeza, com certeza, um ano de muita graça. Deus, através da sua igreja, derramará muitas graças. Graças em abundância sobre o mundo todo. Mas, irmãos e irmãs, muitas vezes usamos esta porta santa que está se copiando em todos os países, em todas as dioceses, seja na catedral de cada diocese, ao depois em santuários, a outras igrejas eleitas. Mas, irmãos, para fazer, passar por ela, receber as indulgências. Mas, irmãos e irmãs, muitas vezes estamos esquecendo uma coisa. O Senhor, quando mostrou esta imagem do Papa, trouxe para mim uma outra imagem. Trouxe para mim o nosso coração e as nossas chagas. E o Senhor mostrava, quantas chagas de nós, não são cicatrizadas, não são abertas, elas estão fechadas. O medo de ser uma porta santa, por qual Jesus, pelas suas santas chagas, usando as nossas chagas, para aquela pessoa que feriu a mim, feriu a nós, feriu Jesus. Jesus, e Jesus, o poço da misericórdia, é o poço, é o oceano da misericórdia, pelas chagas vem a nossa cura, a nossa libertação, a nossa reconciliação, a nossa salvação. Mas, este sangue e aqua preciosa de Jesus, passando pelas suas chagas, encontra em nosso coração, onde as nossas chagas são fechadas, uma barreira. Nós estamos parrando, onde nós não estamos deixando as nossas chagas apertas, e onde nós não deixamos nós ferir. Nós estamos impedindo, que a misericórdia de Deus, vai por nossas chagas, feito pelo mundo, feito por mim, por nós mesmos. Estamos impedindo a reconciliação, a cura, a libertação e a salvação. Nós estamos travando. E o que adianta ser a porta santa em Roma da aberta? O que adianta que a porta santa em Maringá da aberta? Mas, se nós não estamos dispostos a abrir as nossas portas santas, desculpe, podendo-se tornar santas. Mas, se elas não se abram, tornam-se portas de sacrifício, irmãos. Agora, você vai perguntar, mas como sacrifício? Irmãos, onde eu não abro as chagas, eu não torno-me um canal de graça para o irmão que me machucou. Me fechando, sacrificando este irmão. E conforme ele é sacrificado, eu me sacrifico também, porque eu estou fechado. E depois, muitas vezes, os irmãos e irmãs, esta falsidade que nós temos, porque vocês sabem, cada pecado, cada vez que nós fechamos, deixamos o irmão do lado, é pecado. Pecado por ação, pecado por omissão, é pecado. Porque nós estamos fechando-se pelo amor divino, pela misericórdia de Deus. Com isto, como eu já tinha falado, estamos sacrificando a pessoa e a nós mesmos. E depois, esta falsidade que nós temos, sentimos porque o pecado, ela traz doença, ela traz opressão. Ela traz o mal para o mundo. O que a gente faz? A gente vai num retiro por cura e libertação. Jesus me cura. Jesus me liberta. E Jesus não cura. E Jesus não liberta. Mas, quem é este Jesus? Chega no ponto de desanimar, ficar em casa, ir em outras igrejas, onde se apresenta cura e libertação, milagres. Mas, no fundo, não entendeu o essencial. Irmãos, vamos um pouco refletir juntos. Quando Jesus começou a sua missão pública. Pregação fantástica. Uma pregação com uma unção que nunca o mundo viu. E esta pregação é confirmada. Procura, libertação, milagres, reconciliações. O mundo ficou pasma. E o mundo que queria comandar o mundo? Os judeus. Olho por olho, dente por dente. Que não entendeu nada da misericórdia. Até hoje, infelizmente. E agora, irmãos, o mundo começou a receber as graças, e as graças, e as graças. Agora, eu pergunto a vocês. Por que Jesus, se tanta gente foi curada e libertada, Ele precisava entrar na via sacra, precisava morrer no alto da cruz. Vamos resumir. Ele precisava entrar no raiz das nossas doenças, na raiz da nossa opressão. E o que o raiz é o pecado. Ele assumiu os nossos pecados como um mendigo sentado na porta da igreja e pedindo esmola. Uns dão, e os outros nem dão. Então, irmãos, mesmo que Jesus se fez de mendigo, sacrificando-se por nossos pecados, morrendo na alto da cruz, ressuscitando, mandando o Espírito Santo, desculpe o Pai, mandando, as nossas graças permanecem muitas vezes fechadas. Não se abre. A gente só quer a cura e a libertação para continuar vivendo do jeito como vivia. Estabelecer o nosso coração pessoal e particular. O nosso reino vem a nós o meu reino e não é o seu reino. Seja feita a minha vontade, mas não a tua vontade. Irmãos, por isso nós estamos encalhados. Por isso nós somos cristãos alegres. Por isso nós não abraçamos o mundo. por causa que não entendemos o essencial. Eu não quero sacrifício. Eu quero misericórdia. Estamos com um ou dois pés no Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente. E Deus batendo ainda mais neste ano da misericórdia no nosso coração e pedindo que cada chaga envenenada, puxando de pulso e não sei o que mais, que ela se abra para que Jesus com seu sangue precioso pode passar a curar e depois chegar naquele irmão que causou ela. É o ladrão, é o assassino, é o traidor, é o mentiroso, é o atúturro, é o ganancioso e assim vai, vai, vai. Irmãos, por não entender esta parte é essencial. A Apocalipse, último livro da Bíblia, está acontecendo século por século e hoje e hoje está visível o acontecimento da Apocalipse em nosso tempo. Só quem não quer ver, mas ela está acontecendo, ela está em alta velocidade, hoje nós precisamos urgentemente, por isso o Papa proclama o ano da misericórdia, urgentemente abrir as nossas portas que são as nossas chagas e fazer delas portas santas. Para que nós se salvamos e podemos ainda salvar quem nós podemos. Porque a corda está diariamente fechando. Vocês sabem no nosso Brasil as coisas estão calopando. A coisa do aborto um tempo, depois já casamento gay, depois agora não sei se em breve vai ser a eutanasia, mas o chip já está em andamento, nós não sabemos por onde vai o nosso país, a Europa está contaminada pelo ateísmo, irmãos, é urgentíssimo em a nossa conversão. não adianta mais falar e ouvir sobre a misericórdia, nós precisamos agir. Jesus me ajuda que eu consigo aceitar o que hoje estás colocando através do pregador, que eu aceito que todas as minhas chagas feitas feitas pelos antepassados, pelos presentes, ao por mim mesmo, que eu consigo abrir elas e que eu não deixo uma porta fechada. Não, Senhor, eu não posso isto permitir mais, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E agora eu vou falar para vocês o fruto de quem começa orar assim e começa a deixar-se penetrar por esta misericórdia de Deus e começa a ser um poço de misericórdia para o mundo. Sabe qual é o fruto, irmãos? O fruto que você não vai ser mais aquele que assiste a Santa Missa. Você não vai ser mais aquele que assiste os acontecimentos na TV, nos jornais, como muitos, elas querem ver o jornal. Mas quem quer ser um canal da misericórdia por aquilo que acontece naquela hora de ruim na TV? Que passado do mundo pela TV? Quem quer ser? Depois só comenta, 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 mas muda nada, só piora. Então agora, eu quero o Senhor. E o fruto vai ser que eu não assisto mais a Santa Missa, eu não assisto mais o que acontece lá fora no mundo, e eu começo a participar, eu começo a ter compaixão, eu começo a sentir o que acontece, eu começo a me unir com Jesus e as suas chagas, e Ele derramando por mim a graça, para mim primeiro, e por mim para o mundo. E com isto, em redor de você vai começar um circo de luz, começar um poço de alegria, um poço de paz, quem se aproxima de você de verdade recebe a graça, mas também tem outros que não querem, elas se afastam, porque não aguentam a luz de Deus passando por você, e a grande graça irmãos, você vai se aproximar da união com Deus aqui na terra, você não vai mais só comungar na Santa Missa, você vai entrar em comunhão com Cristo, e vai ser um canal de graça para o mundo todo, você não vai ter mais tempo para falar, para falar dos outros, você não vai ter mais tempo para reparar as coisas na Santa Missa, seja dos homens, dos leigos, ou seja, daquelas que pregam, daquelas que celebram, daquelas que tocam, não, você não vai ter mais tempo, porque aquilo que não dá certo na Santa Missa e no mundo, vai te ferir, vai te ferir, e por você e pelas suas feridas, agora corra a grossa, já aquelas pessoas, seja aquele padre que não está preparado para celebrar, parece que não preparou-se para a pregação, nossa, ele celebra muito rápido, parece que ele tem pressa, aquele ministério de música frouxa, aquela coruína que está quase dormindo no seu assento, se não tem tempo mais para comentar, você começa a chatar a misericórdia, a eles, você não perca mais tempo, e se você percebe que está enfraquecendo, você chama mais alguém para entrar juntos, mas você não tem tempo para falar mal de ninguém e de nada, você agora usa o tempo para ser um canal da misericórdia de Deus, e agora vou te falar mais uma coisa, nós temos tanto medo de sofrer e de morrer, por isso estamos nos fechando, hoje em dia, ladrão entra na casa, qual é o primeiro pensamento? Formar um muro, se entra mais um, colocar cerca elétrica, se entra mais um, é um cão na frente e um guarda, isso é a nossa forma de pensar, irmãos, nestes dias, eu estou morando agora numa chacra sozinha, enfaixado de mato, três ou quatro vezes, eu nem me lembro mais, já roubaram, na última vez que elas roubaram, eu mesmo limpei a casa, arrumei a casa, coloquei em ordem, e depois eu celebrei a santa missa, às onze e meia noite, irmãos, eu, eu tinha eu tinha compaixão daquilo que elas roubaram, o valor hoje já está em três mil reais, nossa, quando elas roubaram primeira vez aquele cômodo na minha garagem, eu fiquei sentindo, meu Deus, eu não sabia que eu tinha tanto amigo nas coisas, eu achava que eu já dou livre, prego tanto sobre isso, olha irmãos, eu parei e pensei e comecei a rezar, e o senhor me mostrava que eu valorizo mais o material, como a alma do ladrão, que é meu irmão, o ladrão é meu irmão, que Jesus ama do mesmo jeito como a mim, nós dois temos o mesmo pai lá no céu, nossos irmãos, olha, eu comecei a entregar aquilo que eles roubaram, falei, senhor, tudo é seu, me ajuda a valorizar a alma dos ladrões, e se ele quer roubar mais que ele rouba, não tem problema, porque um filho do céu, um filho de Deus não padece, Deus que sustenta, então eu não preciso ter medo, aí eu comecei a rezar pelas almas dos ladrões, irmãos, um medo saiu de mim, eu estou chegando no ponto, se o ladrão entrasse, eu não cheguei ainda, mas eu sinto que eu estou chegando, eu vou ajudar ele a tirar o que ele quer, e depois ele depois fala, mas o que você está fazendo, eu estou me preocupando com a sua alma, que está indo para o inferno, meu filho, se você quiser mais, leva o que quiser, mas eu estou me preocupando, Jesus está se preocupando com a sua alma, se não quer mudar, se não quer se converter, Jesus te ama, se não precisa isso para sentir amor, você não precisa aquilo para depois comprar droga, e depois na droga você sente um momento de satisfação e de alegria, eu sinto este momento se aproximando, talvez um dia eu vou ter um encontro com os ladrões, aí irmãos, com isso sumiu medo dentro de mim, e Jesus quer mais, porque pode ser um dia, agora o ladrão rouba as coisas, mas um dia pode ser que venha um assassino, se eu tenho medo de perder a minha vida, eu vou fugir dele, mas lembra-se o que Jesus fez, ele sabia em Jerusalém, é a cúpula do judaísmo, os fariseus chefes do país, ele disse, eu preciso para Jerusalém, com certeza os apóstolos colocaram a mão na cabeça e falaram, o que este homem vai fazer lá? Elas vão matar ele, já tiraram ele uma vez, levaram no abismo para chocar ele, só não era o tempo, ele virou as costas e foi embora, elas vão matar ele, falado e feito, mataram mesmo, mas por que irmão Jesus fez tudo isto? Porque ele matava qualquer pontinho de medo dentro dele, que queria se levantar, queria tomar conta do seu coração, não, se elas vão me ferir, eu posso dar para elas a misericórdia do meu pai, irmãos, quem da cúpula aceitava esta misericórdia? Nós sabemos José de Arimateu e Nicodemus, talvez outros mais, mas não está escrito, depois seu ladrão, o capitão romano que foi na frente do exército, na frente da crucificação, elas acolheram, aquele soldado longuingos que perfurou o coração de Jesus e jorrava água e sangue e curava o olho dele, então irmãos, estes homens receberam de uma forma extraordinária a misericórdia de Deus e até hoje os judeus não aceitam em geral Jesus Cristo, por isso o cristianismo que ia nascer pelo tronco de judeus, do judaísmo, ele não foi ou não está em Jerusalém, ele foi para Roma, mas não era o plano original, o plano original que passa pelo tronco do irmão mais velho, os judeus e cresce o cristianismo em Jerusalém, não aceitaram, Deus não impediu para que os outros recebam e foi para Roma e até hoje está lá, quem sabe uma hora volta ao pensamento original de Deus, amém irmãos? e agora irmãos, Jesus quis sofrer e Jesus quis morrer, porque ele sabia, agora irmãos, ouça bem, porque Jesus conseguiu ser assim, sabe porquê? O secreto é bem simples, porque ele estava cheio de amor e ele estava conectado 100% com o poço do amor, é seu pai, porque ele era obediente naquilo que ele falava, obediente naquilo que ele fez, por isso ele estava conectado 100% com o amor divino do pai, então ele, quando eles abriram ele, irmãos, feriram ele, ele podia dar a misericórdia e o amor do pai para todos que feriam, que somos nós, todos, e mais que elas feriram e no fim mataram, ele podia dar tudo que ele tinha, nada restava, irmãos, a maior alegria de Jesus foi dar tudo que ele tem, agora eu vou falar para nós, para mim também, porque nós temos medo em ser ferido, em morrer pelo irmão, irmã, pecador, sabe porquê? É bem fácil, porque dentro de nós tem muito entulho, e nós achamos que o entulho é o ouro, alguém que abre, quer roubar, então o que a gente faz, a gente fecha, nós ainda não somos penetrados, cheios do amor divino, por isso estamos guardando os nossos entulhos como ouro, e ninguém pode mexer nisso, mas quando alguém nos fere, queremos que Jesus faz os curativos, e depois reestabelece o nosso reino construído, e o irmão sendo sacrificado fora da nossa casa, padecendo, só agora vem uma palavra, que o Senhor disse aos fariseus, antes antes de vós entrarão as prostitutas, os ladrões no reino dos céus, antes de vós, então irmãos e irmãs, se nós não vamos abrir os nossos corações, se nós não vamos abrir para que Deus pode tirar o nosso entulho dourado, para preencher com amor verdadeiro, antes de nós, aquelas que estamos sacrificando, estão se salvando, e nós talvez não sei, se nós vamos alcançar a vida eterna, ou se nós vamos depois na vida eterna, está com Lúcifer e a sua Umbanda e o que mais que tem lá embaixo, amém? a decisão é sua, a decisão é sua, amém irmãos, a decisão a cada um por si toma, irmãos, quantas pessoas falam, ah, a missa eu não sinto nada, você não sente nada porque você assiste a missa, você não participa, porque se você participa, a tudo que acontece em retorno a você dentro da igreja, te leva a entregar-se mais, a dar mais, a converter mais a si e os outros, a missa nunca pode ser chato, é chato quem assiste, cheio quem participa, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado fechemos um momento tudo para as honra e glória de Deus, fechemos por um momento os nossos olhos, obrigado Jesus, te louvamos, te agradecemos por todas as suas misericórdias e amadas e pedimos hoje perdão Senhor, quantas vezes bateu nas nossas chagas e nós não abrimos mas queremos Senhor quando a gente bate nas suas chagas que toda graça vem sobre nós perdoa a nossa hipocrisia a nossa falsidade Senhor que estamos tendo muitas vezes em nossos corações perdoa nosso Senhor por quantas vezes eu não fui testemunho do seu misericórdia para os outros que eu fui um carrasco eu recheitei eu não abri meu Senhor me perdoa me perdoa hoje e me ajuda a entender o Evangelho de Mateus capítulo 25 o que vocês fizeram um dos menores a mim que vocês fizeram que o nosso encontro está nelas contigo obrigado Jesus te louvamos te agradecemos aleluia 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 paz muita paz obrigado Jesus obrigado Jesus obrigado Jesus obrigado Jesus aleluia glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio corre sempre amém faça agora o sinal da cruz sobre o seu coração sobre todas as suas chagas fechadas ao meio fechadas para que elas se abram pelo sinal da Santa Cruz em nome do Pai é do Filho é do Espírito Santo e vamos e vamos ainda saudar a nossa mãe que ela nos ajuda interceda que nós acolhemos profundamente esta graça e que sejamos apóstolos verdadeiros da misericórdia de Deus Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco do vosso vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amém